Se você não sabe como estudar, você não vai ter resultado, você não vai ter progresso. Eu sempre conto uma historinha que é o seguinte, um aluno começou a fazer aula comigo e a primeira queixa dele foi o seguinte, Elton, eu não estou tendo resultados, eu estudo 5 horas todos os dias, ele tem 16 anos de idade, e ele falou, Elton, eu estudo 5 horas por dia e não consigo ter resultado, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu fiz algumas perguntas para ele e identifiquei que ele não estudava, ele tocava. Ele simplesmente pegava o violoncelo e ficava tocando 5 horas, fazia algumas pausas e tal. Ele falou, Elton, eu canso muito e eu não tenho resultado. Eu tenho um aluno que ele trabalha, ele faz faculdade, é casado, tem filhos, imagina a quantidade de responsabilidades que ele tem. E ele falou, Elton, eu não quero nem saber, eu quero estudar com você, eu quero fazer aula com você porque eu vejo que os seus alunos têm resultados. Falei, legal, vamos para cima, vamos trabalhar em cima disso. Como que está a sua disponibilidade, Elton? Eu tenho um dia na semana, olha só, eu tenho um dia na semana que eu consigo estudar uma hora. E a outra uma hora, de um outro dia da semana, eu estou querendo me dedicar a fazer a aula. Então, num período de 7 dias, ele tem 2 horas de estudo. Ele tem contato com o instrumento 2 vezes. E aí, como que você consegue resultados quando você faz um planejamento, quando você programa o teu estudo? Então, eu tenho duas situações. Um aluno que tinha tempo para estudar e um aluno que não tinha tempo. E aí, qual foi o trabalho que eu fiz com os dois? Esse que não tinha tempo, sentei com ele e falei, você tem uma hora de estudo? Então, vamos planejar essa uma hora. E aí, a gente pega essa uma hora e divide em 4 partes. 4 de 15 minutos. 15, 15, 15, 15, certo? Além dessa fragmentação de tempo, a gente fez uma fragmentação dentro do conteúdo. Então, se ele tinha 4 momentos para estudar, cada sessão de 15 minutos, um único conteúdo. Então, nos primeiros 15 minutos, corda solta, depois escala, depois um exercício técnico. E aí, ou a gente colocava um repertório, um hino, um trecho de uma música, um trecho de um hino para trabalhar. Então, quando você vem pensando, ó, eu preciso planejar o meu estudo. Tudo muda, tudo fica diferente. E o mais interessante é que, ao passar dos dias, esse aluno que estudava uma vez na semana, um estudo fragmentado, direcionado, organizado, ele, por incrível que pareça, ele tinha mais resultados do que o aluno que estava estudando 5 horas. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse aluno com 5 horas, falei, vamos diminuir para 1 hora, vamos fragmentar com base no aluno B, né, que já estava fragmentado e tendo resultados. Vamos fazer isso daqui. E ele começou a ter muito resultado. E ele falou, Elton, nossa, agora eu estudo 1 hora e eu tenho mais resultados do que eu tinha quando eu estudava 5. Então, quando você planeja o que você vai fazer, você consegue visualizar o resultado, né, uma vez que você sabe o que você vai estudar e como vai estudar. Como que eu posso entrar nisso? Como que eu posso organizar? Primeiro, planejamento. Eu preciso planejar os meus estudos, certo? Ah, por onde eu começo? Pelo planejamento. Você vai estudar amanhã, depois, você vai estudar final de semana? Você já sabe o que você vai tocar. E quando você já sabe o que você vai tocar, você fica pensando naquilo. Ah, sábado eu vou estudar escala de dó menor harmônica, sabe? Aí você já começa a cantar essa escala antes de chegar. O dia que você tem que estudar aquilo, você já sabe. Você vai ficar cantando. Você fala, mas peraí, dó menor harmônica. Quais são os intervalos que têm as alterações? Aí você começa a cantar. Então, você está preparando, você está estudando aqui dentro. Quando você pega um instrumento, você só... Você vai reproduzir o teu estudo. Entende? A profundidade que eu estou chegando, né? Nossa, Elton, eu achava que estudar era só sentar na cadeira e ficar lá tocando, tocar a lição do método. Não. É todo um trabalho intelectual que você faz antes de pegar um instrumento. Parece ser tão complexo, mas é tão prazeroso. Por quê? Quando você pega um instrumento, você começa a tocar com base no planejamento. Planejamento de... É um conteúdo programático. Olha só. Você programa todo o conteúdo que você vai fazer. Planeja o teu horário. O que você vai estudar. Quando você senta, quando você começa a estudar, você começa a tocar, você começa a ter resultado. Aí você fala... Nossa, mas eu estou tendo resultado imediato. Por que você está tendo resultado imediato? Porque você já começou a estudar antes de encostar no instrumento. Então, saber como estudar é muito importante. É o mais importante. E eu vejo que 90% dos telistas, esses 10%, vamos colocar muitos profissionais e alguns estudantes mais avançados, mas 90% não sabe estudar, não consegue estudar. Por quê? Você acha que estudar é só sentar e ficar tocando. E na verdade, não. Você tem que ter uma agenda, você tem que ter um caderno onde você faça as anotações. Pode ser num caderno, pode ser bloco de notas, onde você achar melhor. Você está no trabalho, você fala... Nossa, hoje eu vou conseguir chegar em casa e vou conseguir estudar a veloncelo. Mas eu tenho 5 minutos. Ah, Elton, 5 minutos não dá. Não, 5 minutos é muito pouco. É muito pouco? Eu diria pra você aí fazer um exercício. Pra você ver se realmente 5 minutos é muito pouco tempo. Eu faço isso com os meus alunos. Você pode pegar o metrônomo e colocar em 60 BPM. Certo? Conta até 300. Porque 5 minutos tem 300 segundos. Imagina você contar até 300. Como assim? Pois é, então 5 minutos tem o tempo suficiente pra você estudar. Algum conteúdo. Alguma coisa você vai conseguir estudar em 5 minutos. Se você estiver focado. Claro, você não vai querer... Ah, eu vou estudar 5 minutos, mas aí você quer tocar um hino inteiro, você quer fazer um monte de coisa. Não. Às vezes 5 minutos você vai ficar em 3 notas. Mas você vai afinar 3 notas. Você vai tocar com um som bonito 3 notas. Você vai se preocupar com a postura em apenas 3 notas. Então, isso já começa a animar. Bom, se eu tenho 5 minutos... Hum, legal. Chegar em casa hoje eu vou tocar 5 minutos. Vou estudar 5 minutos. Só que antes de você chegar em casa, o importante é você já pensar. O ideal seria você pegar um papel e anotar o que você vai estudar. Você precisa saber o que você vai estudar. Bom, estou aqui que você pegou um papel e anotou. Hoje eu vou estudar. Você coloca a data. E o que você vai estudar? Bom, hoje eu tenho 5 minutos para estudar. Então, você coloca lá. Corda solta. Ponto de contato. Corda solta. Ponto de contato. Aí embaixo você coloca peso versus velocidade. Por quê? Quando você começa a estudar ponto de contato, você vai alinhar o teu arco. Você vai estudar sem deixar o arco passar torto. Porque não adianta falar para você, toca corda solta. Aí você fica tocando corda solta. Não. Você tem que saber o que você vai estudar. Então, antes de você estudar, você colocou lá. Eu vou estudar corda solta. Mas o que você vai observar enquanto você vai estar tocando corda solta? O que precisa estar bom? Qual é o critério? Bom, eu vou tocar corda solta, mas eu não posso passar com o arco reto na corda. É torto. O arco não pode passar torto na corda. Eu tenho que controlar o peso e a velocidade. Se eu coloco muito peso, o som sai com essa sujeira. Se eu passo muito leve e rápido, então eu tenho que controlar ponto de contato. Legal. Então, antes de você pegar no violoncelo, você já tem clareza do que você vai estudar e como você vai estudar. Eu sempre falo que nós temos que estudar aqui dentro primeiro. Não é simplesmente sentar, pegar o violoncelo e sair tocando e ficar ali naquela tentativa e nunca sai nada, nunca vai para lugar nenhum. Não. Pelo contrário. Pegou o violoncelo, já tem um planejamento? Você vai colocar aqui o planejamento do teu lado. Você pode até colocar um cronômetro. Você tem um relógio. Você coloca ali. Bom, eu tenho cinco minutos para estudar corda solta. E nesses cinco minutos eu vou trabalhar ponto de contato. Vai acontecer que às vezes você vai tocar esses cinco minutos e você vai ficar em uma única só corda. Mas foi muito mais produtivo do que você ter ficado cinco minutos querendo tocar todas as cordas. Pega uma corda. Falhou. Então eu preciso de um som. Aí eu coloco um pouquinho mais de peso. E aí eu começo a observar. Entende? Então, qual é o pior erro? É você estar fazendo uma atividade distinta ao violoncelo, sem ser música, chegou do trabalho, do curso, está fazendo alguma coisa e se fala, vou estudar cello. Aí você chega, pega o cello, mal afina, mal afina e já sai tocando. Pega a partitura e sai tocando. E aí você percebe que começa a travar. Porque você não está conseguindo. Alguma coisa está dando errado. Por quê? Porque você não teve esse momento de se preparar para o estudo. Eu sempre falo que para você estudar violoncelo você tem que se preparar. Então, eu vou fazer isso aí. E aí você tem que fazer isso.